Mas a gente tem a impressão, até eu estava conversando isso com a Nina antes, na época que vocês jogavam, tu jogou até 2015, foi o teu último clube, chegou a voltar, mas ali anos 90, Edilson, Vampeta, você, Romário, Edmundo, mesmo não existindo esse podcast e tal, as entrevistas eram muito mais icônicas, sempre tinha uma declaração mais polêmica, mais divertida, e hoje em dia a gente não vê mais isso, né? Por que será que é o jogador que não fala mais, é a imprensa que pega muito no pé? Acho que hoje o jogador não fala mais, todos os jogadores hoje têm um assessor, todos os jogadores hoje sabem falar, naquela época a gente não tinha um assessor, a gente não sabia falar muita coisa, então a gente quebrava, entendeu? Eu fui aprendendo através da vida, entendeu? Hoje não, hoje os caras falam, não, você tem que falar isso aqui, você está falando errado. Por exemplo, quando eu vou em um programa de televisão, eu falo, eu vou falar do meu jeito, entendeu? Por exemplo, tem muitos hoje de reportes que querem falar diferente, não falam a linguagem da bola, entendeu? Então, acho que é isso que acontece, e faz falta hoje, né? Faz, é. Porque eu acho que você não pode fazer uma coisa que você não é, você tem que fazer aquilo que você é, entendeu? Por exemplo, eu aprendi a falar hoje através de vocês, entendeu? Então, eu não tenho vergonha de quebrar, de falar algumas palavras, por exemplo, até às vezes eu tenho a dificuldade de falar hoje, entendeu? Por exemplo, hoje a minha filha faz biotecnologia, não sei o que é, mas faz, hoje fala inglês, ela me ensina, entendeu? Hoje ela é minha professora, eu falo para ela, filha, você, além de você ser uma boa aluna, você é minha professora, porque hoje você está me ensinando algumas coisas, até fazer conta, entendeu? Mas eu não tenho vergonha de falar isso, entendeu? É, mas até ele estava contando, ela está te ensinando inglês, você falou agora, né? Você chegou a morar dois anos na Austrália sem falar inglês, né? Morando dois anos na Austrália sem falar inglês. Como é que foi isso? Ah, foi difícil, só que, por exemplo, só que eu falava italiano um pouco, né? Sim. Eu falava italiano, por exemplo, a primeira passagem minha para a Itália foi difícil, mas em 2000 eu já estava com a cabeça totalmente diferente. Aí eu fui para a Itália e aprendi o italiano, hoje eu falo italiano, entendeu? Eu consigo falar, quando eu falo com os italianos, eu até falo, pô, escusa, demitificado um pouco, a parola, aí eles falam, não, você está falando bem, entendeu? Que é legal, às vezes eu chego em casa, vou ver uma série, às vezes eu quero assistir em italiano, para não fugir da mente. Por exemplo, quando eu fui para a Austrália, cheguei lá, antes da Austrália, para você, eu vou na Itália primeiro e depois eu vou na Austrália, para não ficar... Por exemplo, quando eu fui vendido, eu estava em casa, me ligaram, Marau, você foi vendido. Falei, como assim vendido? Você foi vendido para a Itália. Falei, caramba, você vai ganhar tanto por cento e o seu salário vai ser melhor, só que você vai embora para a Itália. Beleza. Parma. Eu aceitei, fui, cheguei lá, 30 repórteres, me deram a camisa e falaram, tchau. Eu falei, tchau. Voltei, não sabia que o tchau lá era oi, né? E eu não adaptava lá, não adaptava. Fiquei oito meses, não dava, não dava, o italiano só gritava, falava de um jeito. Às vezes, quando eu fui comer, eu tinha que esperar o prato, eu não sabia, né? Na concentração, veio o primeiro prato. Já o primeiro prato, os caras querem salada, eu falei, não quero não. Já veio o macarrão. Eu falei, mas o macarrão puro eu não quero não, pô, agora eu comia antes, né? Agora eu não quero não. Eu esperava, chegava o frango, eu misturava os caras. Epa, você não está aqui no Brasil, não. Não deixava. Tem que comer a primeira salada, depois a massa, depois o frango, o frango puro. E eu não adaptava, eu não adaptei. Que chato, né? Meu treinador era no Xenote. Mas só que, por exemplo, quando você vai para um país, você tem que adaptar o estilo. Ao país. Ao país, né? A cultura, né? A cultura do país. Aí eu falei para o meu procurador, como eu estava com muito mercado, eu falei, aqui eu não quero ficar, não. E os caras do Parma não queriam me deixar ir embora. Queria que eu ficasse lá. Aí o meu procurador falou, então tá bom, eu vou levar você para um outro país. Eu vou levar você para Inglaterra. Falei, beleza. Só que eu não sabia o que era Inglaterra. Eu não procurei saber o que era o país. Por exemplo, quando você vai viajar, vai fazer uma viagem hoje, você procura saber o que tem nesse país, né? Beleza, eu fui para Inglaterra, montei no avião e tal. Cheguei na Inglaterra e falei, caraca, o carro do cara aqui está quebrado mesmo. Vai direção do outro lado. Não, aqui dirige de outro lado. Falei, nossa, aqui não dá, não. Aí eu falei para o meu procurador, padrinho, aqui não dá, não. Três dias que eu fiquei lá, o céu cinzento, um frio. Aqui não dá para entender, pior ainda, aqui não dá para entender nada. Falei, então tá bom, mano. Aí me levou para Portugal. Pera, mas... Não, só que eu não sabia que o português era o meu português. Entendeu? Fui para Portugal, quando cheguei lá, a única coisa que eu vi foi o Donizete, que jogou comigo na seleção brasileira. Pantera? O Pantera, o Jamir e o Paulo Torre era o treinador. E aí fomos lá assinar o contrato, tal, tal, tal. Os caras, pô, feliz que você está aqui, é maravilhoso. Falei português com ele. Sim, sim. Só que não tinha falado português com os caras. Os caras falavam português meio estranho, né? Falei, pô, Pedrinho, pô, vê se você consegue deixar comigo aí uma semana um intérprete comigo aqui. Pô, Mara, você está em Portugal aqui, fala a mesma língua que você. Pô, os caras falam tudo enrolado, não dá para entender nada.